Olá pessoal, meu nome é Letícia, sou do suporte técnico da Calatec e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o upload ou o download de um arquivo que a gente está monitorando no servo Flora. Então neste momento eu estou com o meu driver energizado, já comunicando com o meu monitor, como vocês podem ver aqui na parte de baixo, que é o Mercando USB Communication normal, tá em verdinho. E agora eu vou mostrar para vocês então como a gente vai fazer o upload dessa programação que eu tenho salvo aqui neste driver. Vocês podem ver que eu tenho programado alguns valores no meu PTP, né? R$ 85.000, R$ 10.000. Tem algumas configurações feitas aqui no meu P0, por exemplo, como PTP Mode, minha resolução está em 1000, né? Então eu vou fazer o upload deste arquivo, né? E vou salvar aí para vocês. Então primeiro a gente vem aqui em Tools, Patch Operation. E aí ó, aqui nós temos para fazer o upload, essa setinha tem que estar para cima, como se eu estivesse extraindo, ou não tem esse caso, eu lendo no meu driver, né? Do lado vai ter um disquete para você poder salvar no seu computador. Então com essa setinha para cima, vem aqui nessa outra setinha verde para cima, que é de upload. E aqui eu vou escolher quais parâmetros que eu quero salvar, né? Eu posso então salvar todos os meus parâmetros, ou então eu posso excluir alguns e deixar apenas os que eu vou usar. Ah, por exemplo, aqui eu vou tirar esses parâmetros aqui, vou tirar aqui no PTP 2, porque nós estamos usando apenas o PTP 0. Aqui eu vou tirar aqui comunicação, P4, né? E vou deixar os demais aqui para vocês darem uma olhada. Então na hora que eu venho OK, ele vai fazer a barredura. Agora, vocês podem ver aqui nessa barra verde, que eu vou começar a barra de 0 a 100% até o término da leitura de todos os parâmetros. Podem ver que é bem rápida a leitura, né? E aqui ele mostra quais parâmetros, assim, em azul, que ele está fazendo a leitura ali. Revisando agora, né? Fazendo a leitura. Coloco, fez a leitura de todos os parâmetros, 483 parâmetros. Confirmo, eu venho aqui no disquete para salvar no meu computador. Vou salvar na minha área de trabalho. Vou colocar o nome aqui. Videola backup. Vou pedir para salvar. Vou vir, então, aqui na minha área de trabalho. Está aqui o backup, ó, vídeo aula backup. Vocês vão ver aqui, é um arquivo em Excel. Veja. Abriu em Excel. E todos os parâmetros aqui. Eles vêm listados um embaixo do outro. Vamos lá, se eu vir aqui. PVC. A gente vai ver que alguns parâmetros, que vem de P4, que eu eliminei, não estará aqui. Meio PTP1 ou PTP2. Do P3, ele já voa para o P5, porque eu optei não fazer o backup do parâmetro do grupo P4. E aqui, ele vai terminar no PTP0, porque eu excluí os demais parâmetros. E ele termina, pois o PTP1 e o PTP2 eu excluí da sequência. Mas eles estão todos os parâmetros aqui. Então, agora, imagina que eu quero pegar esse exemplo aqui, ó, exemplo overlap, e quero fazer a leitura dele e descarregar no meu drive. Não quero mais usar esse backup da videoaula, né? E quero descarregar um novo no meu drive. Então, aqui, eu troco para a setinha para baixo. Você vai ver como o Function Switch. Venho aqui na pastinha para abrir. Ó, exemplo overlap em Search All. Abrir. Aqui, ele me fala, ó, tem todos esses parâmetros que estão salvos lá. Confio de todos que estão aqui. Na hora que eu vou fazer o download, também escolho. Se eu quero fazer o download de todos os parâmetros, ou só apenas alguns. Então, se quiser, vem que eu tiro P3, tiro P5. Ou deixo todos, como eu vou fazer agora. Dão um ok. E aí, então, vai começar a varredura dos parâmetros. Lembrando que está em azul a parâmetro atual que ele está lendo. E aqui na barrinha verde, o tempo dele de leitura, né? De 0 a 100% aí para completar todos os parâmetros. Algo bem rápido. Vocês podem ver que não é demorado. Então, ele faz isso aí em alguns segundos. Fazer na revisão, ó, mudou para check agora. Também fez 463 parâmetros. Dão confirmar. Aqui ele está dando alguns erros de leitura, pois esse driver não é um driver de blockbuster. Ele disse que ele não conseguiu puxar esses parâmetros de blockbuster. Ok, normal. Fecho. Na hora que eu, por exemplo, venho aqui no valor do PPP, resolver é que os valores só tenho duas PTPs programadas. Uma com 50 mil, outra com menos 20 mil. Não tenho mais aquele valor de 4, 2, 300, 10 mil. Só tenho agora apenas duas PTPs. Ou seja, é um outro backup que eu estou trabalhando nesse momento. Então, download e upload. É só você vir em tools. Batch operation. Setinha para baixo. Pastinha para fazer download para o seu driver. Abrir o arquivo. Setinha verde para fazer download. Se eu pôr aqui, então, setinha para cima. Desquetezinho e setinha para cima. É para fazer o upload. Para eu copiar o que está no meu driver. Deixar um backup no meu computador. É isso, pessoal. E obrigada. Até o próximo vídeo.